Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Família Arqueira e hoje vamos às compras de Natal. Saiu uma loja chinesa aqui perto da mansão e a gente passou por lá algumas vezes, eu vi muitas árvores de Natal, muitos enfeites. Isso me chamou muita atenção. A gente sabe que em loja chinesa a gente encontra muita coisa que a gente não está acostumado em encontrar nas lojas normais. Então eu estou ansioso para ver o que a gente vai encontrar de diferente lá nessa loja chinesa e já aproveitar também para comprar as decorações de Natal. Vamos comprar árvore de Natal, vamos comprar aqueles enfeites maneiros. Eu adoro Natal, se você também gosta de Natal, deixa seu like, deixa aqui nos comentários já aquele Feliz Natal. Tamo junto, Feliz Natal aí para vocês. Eu vou estar chamando o Betão do Pão e o Rei Davi para a gente estar indo até essa loja chinesa, estar fazendo aí as nossas compras. Então vem com a gente, vem. Chegamos aqui na loja chinesa, tem de tudo aqui, muita coisa interessante, coisas que a gente não está acostumado, mas que dá para a gente usar no nosso dia a dia. Então é muito interessante. É, tá bom. É, né, é todo dia que você vê as coisas que tem aqui, mas é tudo fera. Aqui tem muito enfeite de Natal, muito brinquedo, é muito top. A gente já está aqui em uma sessão que tem vários brinquedos. Mano, se liga nesse violãozinho aqui, olha para isso, mano. Caraca. Não, vou tocar esse violão aqui. Ah não, sério? Eu desafio você tocar, então já está lançado o desafio. Desafio ou o Robin tocar o violão? Vou tocar aqui, vou cantar bem alto, hein. Gordinho saliente, que moleque para frente. Desculpe se é meu jeito e ninguém vai me mudar. Como? Saiu um baita de um atirador de elite, hein. Tá. Boa, Davi. Como? Eu acho melhor você sair daí, Davi. É verdade que ela é. Ó, ó. Ah, tá. Matando formigas. Perfeito, atirou no chão. É isso aí. Se preparo. Ser humano? Não, aí não vale. Parece uma picada de pernilongo. A gente veio aqui procurar enfeite de Natal, árvore de Natal, mas como eu disse, é que tem tanta coisa incrível que a gente acabou se distraindo ali nos brinquedos, mas agora vou mostrar as árvores de Natal e também os papais noéis. São vários, muito fera. Se liga aí. Tá aí, ó, várias árvores de Natal. Muito papai noel bonitão aqui. Esses são os maiores. Tem alguns que são menores. Olha esse aqui, ó. Muito fofinho. Olha o suéter dele. Tem alguns papais noéis diferentes aqui. Bem bonitos. Esse aqui, ó, sem aquela roupa clássica vermelha. E esse aqui, papai noel lenhador. Muito louco. Esses são os menores. Tem até esse aqui, ó, dando um Feliz Natal. Oh, oh, oh. Feliz Natal. Vamos escolher aqui quais são os papais noéis que a gente vai levar. Pessoal, o Robin tá pegando uma roupa de papai noel. O que você vai fazer com isso, Robin? Vai virar o tiozão da família arqueira? Eu vou virar o papai noel da família arqueira. Você tem que me respeitar, hein? E eu já vou fazer um teste aqui, ó. Tem até a barba, mano. Coloca pra ver, coloca pra ver. Então, eu já vou colocar essa barba aqui. E aí? É assim? Olha pra cá. Tá perfeito. Calma aí, deixa eu colocar esse boneco aqui em você. Que tá na hora de colocar a touca de Natal, né? O papai noel de verdade, responsa, né? Ah, esse toquinho é pequeno, hein? Tá perfeito. Só faltou o cabelo branco. Calma aí, calma aí. Tem o casaco, né, do papai noel? Pessoal, essa é a maior árvore de Natal que a gente encontrou. É muito grande. Só que a gente queria uma verde, né? Uma verde pra ficar louca na sala. Então, é isso que a gente vai procurar. Dá só uma olhada no tamanho. A gente vai decorar, vai ficar louco demais. Aqui várias bolas de Natal pra poder enfeitar tudo. Quarto, sala. E tem várias, vários tipos aqui. Vai ser muito louco. Aqui tá lotado de pisca-pisca. Dá uma olhada nisso. Várias renas. Ia ser muito louco ter uma dessa, olha só, que mexe a cabeça. Só que a gente não tem jardim. Não sei se ficaria tão legal. Encontramos, pessoal, a árvore certa. Tá aqui com o Robin Hood. Carregador aqui, entregador. Vamos lá, Robin. É a árvore de Natal verde que a gente queria. E a gente vai ter que montar ela, hein? Tá pesadinha. Olha só, olha só. Olha que legal. Verde. Verde, cara. Essa árvore de Natal é um pouco menor, mas não deixa de ser grande. E vai ser ela que a gente vai levar pra nossa sala de jogos. A gente já vai pegar aqui as árvores pros quartos. E olha só, é muito barato. É R$10,00 apenas. Como o Davi falou, é muito barato a árvore de Natal. R$10,00 essa pequenininha. Tem essa daqui, tamanho médio, R$75,00. Eu tô achando muito barato aqui na loja. Por isso que a gente gosta de loja chinesa, né? Tem várias coisas maneiras e é tudo bem baratinho. Isso aqui eu achei bem interessante, ó. Lixador de unha. A gente aperta o botãozinho, aqui começa a rodar. E dá pra lixar a unha do gato, cachorro. Aqui tem um pente elétrico também. A faísca tem pelo curto, então acho que esse pente aqui não ia ser o ideal. Mas isso aqui eu achei interessante. Aspirador de pelos. É, interessante isso aqui, hein? O Beto já mostrou, mas eu já escolhi algumas aqui. A gente vai levar um monte pra todas as árvores que a gente vai comprar. E a gente vai decorar lá na mansão. Todo mundo sabe que a gente joga Minecraft. E olha só isso aqui. Tem uma arma do Minecraft verde, uma vermelha e uma azul. Se essa fosse laranja, ia combinar com as cores dos nossos personagens. Da skin do Davi, a minha e a do Beto. Mas como não tem laranja, vermelho pro Davi, azul pro Beto, verde pro Robin Hood a gente vai levar. E a gente também vai levar uma espada no Minecraft. Tá aqui a espada. Ela é bem grande, essa daqui é de plástico. Geralmente as espadas são de borracha, mas essa é de plástico porque ela faz um som. Eu tô curioso pra descobrir. Tem que colocar uma pilha nela. E agora eu tive uma ideia aqui. Se liga só nisso. Não sou eu que tô segurando essa espada. É esse braço robô. Caraca, isso aqui é muito louco, né? Eu fiquei pensando, pra que será que serve isso aqui? Será que é pra coçar as costas? Provavelmente não, né? Não tem unha. Ah, tem unha sim, mas eu acho que não serve pra coçar não. Hum, é mesmo! A gente tava procurando uma árvore pequena pra tá colocando no quarto. A gente ia pegar de 10 reais, que é a pequenininha. A gente achou essa aqui é um pouco maior, mas é pequena também. A gente achou mais legal, então a gente vai optar por essa e não a de 10 reais. A gente vai ficar com essa árvore aqui para os quartos. E estamos aqui na mansão da família Arqueira. E quando a gente tava fazendo as compras lá na loja, eu ainda não tinha feito a minha cirurgia. Por isso eu tava andando com um pouco de dificuldade, tava mancando. Mas agora, se liga, tô aqui com meu joelho todo cortado porque eu fiz a cirurgia. E esse vídeo aqui, ele é bem legal. Porque no começo do vídeo eu não tinha feito a cirurgia no joelho, tava com algumas dificuldades. Mas agora eu tô aqui no mesmo vídeo, já com a cirurgia feita, tô em processo de recuperação. Fiz um vídeo aqui no canal mostrando a minha cirurgia e um pouco aí da minha recuperação. Eu ainda não tô podendo andar, tô recuperando aí os movimentos do meu joelho, da minha perna. Mas não posso andar por enquanto. Então, o Rei Davi e o Betão do Pão, eles que estão cuidando da decoração de Natal aqui na mansão. Inclusive, eu já tô olhando direto pra árvore de Natal gigante que eles montaram. Tá muito maneira, bem enfeitada aqui, muito pisca-pisca. Vou mostrar aqui pra vocês que vocês vão se impressionar. Eu fiquei aqui só deitado, né? E assistindo eles montarem. A árvore tá incrível, sério. Nunca vi uma árvore tão legal assim. Deu trabalho pra montar. Até muito, muito demais. Só que, porém, o Robin, ele não ajudou a gente. Pra falar a verdade, acho que foi em nada, né? Você ajudou em nada, Robin. Foi mal, cara. Só um por cento, hein? Eu ajudei muito você sim. Agora você tá sendo ingrato porque eu te dei várias dicas. De como montar os galhos da árvore que você tava com dificuldade. Ah, ó. Mas tudo bem, tudo bem. Vou considerar. Só que eu cuidei da parte dos galhos. Porque eu pensei, se eu deixar o Davi, ele vai destruir a árvore de Natal inteiro. Então, ele só decorou a árvore pra ficar mais tranquilo. Assim não vale. Mas também, como são muitas árvores, a gente pediu ajuda da nossa tia. É, porque não foi só apenas uma árvore, né? Uma a gente montou. Ah, mas tem outras. Tem no nosso quarto, tem na sala de jogos. Tem árvore em todo lugar. Deixa eu lembrar. Aqui, no seu quarto, no quarto do Robin, no meu quarto, no Switch Master e na sala de jogos 6. É, muita árvore. Eu nem sei pra que tanta. Muita árvore de Natal. Todo mundo aí agora, no clima natalino. E olha só a árvore. Olha o meu pé aqui. Deixa o like, hein? Ó, 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 ó. Deixa o like aí. Tô fazendo o like com o pé. O miserável é um retardado. Olha a árvore que o Beto e o Rei Davi montaram. Olha lá, ó, o topo da árvore ficou meio engraçado, né? Porque ficou meio caído ali. Onde tá aquela bola vermelha, vou dar um zoom aqui. Mas o pisca-pisca ficou maneiro. Olha, ele apagou agora, mas ele vai acender. Olha isso. Muito, muito louco. Gostei. Tem o Papai Noel ali, ó. E o Papai Noel aqui embaixo, aqui, ó, sentado. É, e Robinho, olha, eu percebi uma coisa. Vendo essa árvore aqui, a dificuldade que é pra montar ela, eu até entendo as pessoas que nem tiram a árvore de natal, deixam o ano inteiro lá. Porque pra desmontar isso dá muito trabalho. Eu acho que é impossível. Eu nem participei da montagem dessa árvore e eu pretendo não participar da desmontagem dessa árvore, né? Eu não vou desmontar isso aqui, não. Eu acho que deixar o ano inteiro aí vai ficar bom. Só desligar o pisca-pisca, né? E tudo bem. Robin, vou ser sincero com você, cara. Me perdoa. Você não ajudou na árvore de natal em nada. Seus comentários de ajuda só atrapalharam. Vou te falar a verdade. Essa é a real. É verdade. Só que, tem um porém. Ele não vai ficar impune. Vai ter algo pra você fazer, Robin. Você vai se transformar no Papai Noel. Você vai virar o Papai Noel. Mas aí você é o Papai Noel que não pode andar, porque... Olha o meu joelho. Não, vai andar de trenó, então. Não precisa andar, não. Você vai andar de trenó. Ah, de trenó, dá. Ah, então joga a roupa, joga a roupa. Monta na reta, senhor. Ó, tá aqui, ó. Ai, peguei. Tá aqui. Primeiro, é claro, a barbinha, né, Beto? Pode ser a barbinha primeiro? Tá, coloca aí, mas sério. O que foi? Meu Deus, cara. Pior que essa barba fica boa. Se não tivesse esse elástico aqui do lado, ia ser uma barba real isso aí, de longe. É. Toquinha, nossa, essa toca aqui é meio pequena pra minha cabeça, mas tá tudo bem, né? Olha, o primeiro Papai Noel que você vê que o cabelo dele não é branco, hein? Tem algo de errado aí, Papai Noel. Eu sou o Papai de Noel... Papai de Noel? Papai Noel magro. Papai Noel meio magro, né? Porque a barriguinha tá teno. É, mas... Ó, tá bom então, hein? Mas, Robin, quero saber de uma coisa. Vai ter cinto aí pra você segurar? Olha, não tô sabendo de cinto não. Isso aqui é o quê? A calça? Não, isso aqui é pra eu vestir já. Deixa eu colocar aqui. Rapaz, que isso? Papai Noel de respeito. Pior que a roupa completa quase, olha aí. Não, agora é a calça. Tá sem seu cinto, hein? Agora vai ser o cinto muito pra você. Caraca! Tô aqui com o meu cinto e vocês tão vendo aqui o Papai Noel? E olha, como isso aqui tá meio aberto, eu tive até uma ideia, Beto. Eu vou colocar aqui por dentro da calça, será que é um estilo? Não, cara, isso aí tá bizarro, velho. Tira isso. Tira, velho. Não, isso fica pra fora. Caraca, então tá bom, foi mal. Não sabia. Mas aí, ó, pra todo mundo que foi bem na escola esse ano, você que foi um bom menino, você que foi um bom menino, já sabe, né? Olha o cinto do Papai Noel aqui, ó. Mas coloca esse cinto aí pra ver como fica. Ah, vou colocar ele, né? Ih, a calça do Papai Noel caindo, ó. Ih, rapaz. Segura a calça do Papai Noel aqui. Se o Papai Noel não comeu direito nesse ano, não, hein? Tá difícil a coisa. O Papai Noel tá meio desnutrido, né? Mas ano que vem eu volto um pouco mais gordinho. Eu sou o segurança porque eu vou ficar segurando ele. Que merda, hein? O que que é isso, Robin? Vou te falar, hein? Esse cinto não ficou bom, não. Tá meio errado, hein? Olha o cinto de calgói aí, rapaz. Caraca, Papai Noel, não de respeito. Que? Não de respeito? Davi, pega a espada aí. Desculpa, esse Papai Noel, eu acho que se ele pulasse na sua casa, né? Eu acho que ele não ia te dar um presente. Eu acho que ele ia roubar o seu presente, esse Papai Noel. É, Papai Noel. O que que você falou? Não sou Papai Noel de respeito? Desculpa, Papai Noel. Calma, calma. Era brincadeira. Era brincadeira. Eu não posso andar. Enche comigo. Vai, Davi, eu entrego. Não. Está tendo uma luta aqui, vocês dois estão vendo? Meu Deus, calma. Deixa eu ver essa espada de perto. Olha pra isso. Foto com o Papai Noel aí. Você que tem o seu sonho de tirar foto do Papai Noel, olha ele aí. Estamos aqui no quarto do Betão do Pão, terminando de decorar a árvore dele. Depois a gente vai decorar a árvore do meu quarto, do quarto do Davi e também do quarto de visitas, que é o quarto mais top. Isso mesmo. Eu estou com a estrela final aqui para finalizar essa árvore, que já está incrível. Pisca-pisca. Tem aqui as bolinhas. Tem tudo. Está quase 100%. É, a gente vai colocar esses efeitos só para finalizar. Então vai lá, Davi. Tem um Papai Noel na sua mão, um sino de Natal. Daqui a gente vai lá para o meu quarto, o Beto vai me ajudar. E a gente vai mostrar para vocês só a árvore lá da sala de jogos, porque a árvore do meu quarto, do quarto do Beto e do Davi, vão ser iguais. Até da Sweet Master. Sim, só que... Olha, Davi, agora eu coloco o Papai Noel. Vai ter um Papai Noel na minha árvore de Natal. Deixa eu te ajudar um pouco. Aí. Aqui, deixa eu virar um pouquinho. Aí, foi. Aí, o Papai Noel está aqui. Agora vou colocar a incrível estrela. Ó, faltou enfeite desse lado aqui, hein? Tem que colocar umas bolas depois. É verdade. Mas isso aqui ninguém está vendo. Mas agora eu vou dar um jeito de colocar a estrela aqui, né? Porque essa estrela não é feita para ficar no topo. Só que, calma. Com o jeitinho vai. Ele colocou o enfeite só daquele lado, para quando a pessoa entrar no quarto dele, ver logo os enfeites. E aí, quem vai ver essa parte que tem enfeite é só ele mesmo. Olha, vamos ver. Vai colocar. Está encaixando, encaixou. Foi. Calma. Aí. Poderia ser melhor. Até que poderia. Mas é porque, por enquanto, vai ficar assim, ó. Olha só como que o Beto enrolou o pisca-pisca. Beto, acho que isso aí está meio confuso, hein? Na verdade, é verdade. É verdade. Olha, tem umas partes que ficou dobra aqui de fio, mas tudo bem. Mas é para dar um jeito. Vamos melhorar. Ó, lá no meu quarto a gente vai fazer melhor, beleza? Mas como a árvore é a mesma, os enfeites e o pisca-pisca, então agora a gente volta lá na sala de jogos. A gente já está aqui na sala de jogos e já estamos decorando essa árvore. Aqui o Beto já está colocando os pisca-pisca. É isso mesmo, pessoal. Está ficando incrível. Davi, já liga já para mostrar para o pessoal como está. Vamos lá. Três, dois, três. Ó, está muito louco, só que ainda está faltando. Eu consegui embramar tudo na minha mão, mas vai dar tudo certo. Eu vou colocar, vai ficar perfeita essa árvore. Mas olha só. Dá para dar várias voltas e só de colocar o pisca-pisca já deu uma cara diferente aí para a árvore. Davi, agora eu quero que você apague a luz para a gente ver esse pisca-pisca no escuro. Sim, sim. Vai, 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 Davi. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 colocando. Agora é, Davi, você esqueceu de ligar o pisca-pisca. Aê, esqueceu de ligar o pisca-pisca. Calma aí, calma aí. Agora sim, deu certo. Já vou até continuar aqui. Já vou continuar, ó. Olha como está fera. A gente nem colocou muitas bolas para enfeitar a árvore, hein? Imagina quando colocar várias. Isso aqui vai ficar incrível. E no Natalzão, nossa, vai ser muito fera. Inclusive, já vou desejando aí para vocês aí um feliz Natal, próspero ano novo, boas festas. Passem esse Natal com as pessoas que vocês amam. O ano novo também. Tamo junto. Obrigado por ser inscrito no canal da Família Arqueira. Olha que fera que fica o pisca-pisca com tudo apagado. A gente tem aqui outras coisas para decorar essa árvore. A gente vai deixar ela muito fera aqui para o nosso Natalzão na Família Arqueira. Tchau, tchau, tchau.